Estamos aí vivendo o feriadão da Proclamação da República, tem muita coisa fechada, principalmente no setor público. Vamos ver o que vai abrir, o que vai fechar nesse feriadão. Confere aí. Neste feriadão de Proclamação da República, as agências bancárias funcionam em horário normal na segunda-feira e estão fechadas na terça. Para o comércio de rua, fica a critério de cada empresário abrir o estabelecimento, seja na segunda ou no feriado de terça. Para quem precisa fazer compras no feriadão, os maiores supermercados da cidade abrem normalmente na segunda e na terça-feira. Para os shoppings da cidade, o funcionamento será em horário especial. A Defesa Civil de Blumenau tem o plantão 24 horas pelo telefone 199. Já a Praça do Empreendedor estará fechada nos dois dias, ou mesmo com a Praça do Cidadão e o Procon. A Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau tem o plantão 24 horas e atende pelo telefone 153. O transporte coletivo da cidade tem a circulação normal dos ônibus na segunda-feira e a terça-feira com a tabela de horários do feriado. Já a Secretaria do Meio Ambiente estará fechada nos dois dias com o plantão apenas para denúncias de maus-tratos aos animais, pelo telefone 479-9929-9367. Já para quem vai buscar atendimento médico, o Centro de Saúde Rosânia Machado vai estar fechado na segunda e na terça-feira. Já na Rede Básica de Saúde, os ESFs estarão fechados na segunda e na terça-feira. E o Ambulatório Geral da Família do Centro vai estar funcionando apenas na terça-feira, das sete horas da manhã até as seis horas da tarde. E a Policlínica Lindolfbel estará fechada nos dois dias. Reforçando, hoje não tem nenhum posto de saúde da Rede Municipal de Blumenau aberto, nenhum AGF. Estevam falou aí, amanhã o AGF Centro, República Argentina, abre num determinado horário, mas hoje tudo fechado. Nessa segunda-feira tem um ponto facultativo por causa do dia do servidor público. É importante que a comunidade fique atenta.